George Miller um dia disse, a primeira missão da igreja não é a adoração, não é a proclamação e nem mesmo ajudar o pobre necessitado. A primeira missão da igreja é morrer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui no Clube do Livro de hoje. Bem-vindo aqui ao Clube do Livro. Você sabe que toda sexta-feira é esse formato novo aqui, só eu nessa bancada, mas com certeza com convidados mandando quadros que são muito bons e edificantes para a nossa vida espiritual, para a nossa vida literária. Então eu peço que você já se sinta confortável nesse ambiente acolhedor de leitura. Afinal de contas, o nosso slogan é esse. Nós lemos para sabermos que não estamos sozinhos. E como a literatura não é uma atividade solitária, sozinha, a gente tem que ter um Clube do Livro para conversar sobre ela, não é verdade? E o Clube do Livro, para quem já está acompanhando há um tempinho, às sextas-feiras, a gente está falando sobre missões agora. Estamos no segundo episódio sobre missões dessa série sobre missiologia. A gente vai falar sobre alguns homens que foram usados por Deus nessa área de missões, de ajudar as outras pessoas, de pregar a Palavra de Deus em outros lugares, em países perseguidos. Enfim, aqui a gente vai ter um conteúdo sobre missão que vai ser muito rico. Eu espero que te abençoe. Já coloque aqui no chat o que você está achando, o que você quer ver aqui no Clube do Livro sobre missões, quem foi a pessoa que mais te impactou na jornada missionária. Enfim, coloque aqui sua opinião que a gente vai estar de olho nos comentários para te responder. E eu quero aproveitar e começar esse Clube do Livro te falando um pouquinho sobre os nossos projetos aqui, sobre missões aqui na Igreja de Pinheiros. Nós temos a JMP, que é a Junta Missionária de Pinheiros, e nós desenvolvemos alguns trabalhos. Então, para você conhecer um pouquinho, roda aí o vídeo. Olá, graça e paz. Eu quero convidar você, nesse nosso vídeo, para que você conheça um pouco mais sobre a Junta Missionária de Pinheiros. Criada em 2008, a Junta Missionária de Pinheiros é o braço missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Junta Missionária de Pinheiros, ao longo dos anos, plantou diversas igrejas no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e contribuiu com a abertura de campos transculturais em vários países do mundo. Hoje, contamos com cerca de 75 projetos missionários em andamento, 100 missionários entre diretos e parceiros. Estamos com 18 congregações próprias, 15 projetos missionários transculturais, e precisamos cada vez mais avançar. E você pode ser esse parceiro. A Junta Missionária de Pinheiros mantém parcerias com o PMC, Junta de Missões Nacionais, e a APMT. Seja um parceiro em missão, contribuindo, compartilhando, divulgando e assumindo conosco o compromisso de ofertar mensalmente pela expansão missionária da Igreja de Cristo no Brasil e no mundo. Contamos com você. Música Bom, agora você vai entender um pouquinho melhor sobre por que eu falei aquela frase do George Miller lá no comecinho, né? É a história desse homem que incentivou e trouxe à tona várias inspirações sobre missões para a nossa vida hoje, para a vida de muita gente. E a gente tem um videozinho do Ronaldo Alidório falando um pouquinho sobre ele. Roda aí! Música Gostaria de encerrar partilhando com vocês sobre a vida de um homem que eu partilhei no primeiro culto. Um homem chamado George Miller. George Miller é um homem que ficou conhecido como homem de oração. Um homem que morou e viveu na Inglaterra no século XIX, numa época em que poucas pessoas faziam 70 anos de idade. Uma época de fome, uma época de muita miséria, uma época desoladora, especialmente no Reino Unido, no século, meados do século XIX, com muita orfandade. E George Miller, ele foi usado por Deus para fazer muitas coisas. Ele plantou, ele iniciou 117 escolas, maioria escolas primárias. Ele sustentou com seu ministério, ao longo da sua vida, mais de 10 mil órfãos. Sabe o que é isso? 10 mil órfãos. E ele sustentou os órfãos da infância até a juventude. Ele foi pastor da mesma igreja por 40 anos. Um homem cansável, conhecido pela sua vida de oração. Diziam que George Miller orava, Deus respondia a sua oração. E depois que Deus respondia, ele dizia, Deus respondeu a minha oração e eu não me surpreendo. É assim que Deus faz. Aos 70 anos de idade, depois de trabalhar a vida inteira para o Senhor, George Miller resolve se aposentar. Poucas pessoas naquela época, no século XIX, chegavam aos 70 anos de idade. E ele disse, já estou com 70 anos, estou cansado e eu quero me aposentar. E ele tinha um sonho de aposentadoria, que era um sonho bastante, bastante santo, piedoso. Ele queria ir para uma cidadezinha calma, no interior da Inglaterra. E ele queria passar o resto da sua vida em oração. Era isso que ele queria. E ele entrou no seu quarto e orou, dizendo, Senhor Deus, esta é a minha vontade. Mas eu submeto a minha vontade e a vontade do Senhor. Em outras palavras, ele está dizendo, mostra-me o caminho. O caminho eterno. No dia seguinte, um amigo de George Miller chega à sua casa, bate à sua porta e diz, ontem eu estava orando por você, pela sua aposentadoria. E me vê a mente assim, um pensamento, uma figura de você aposentado. Eu não sei se é o que Deus colocou em seu coração. Se for, Deus vai confirmar. E George Miller perguntou, seria porventura eu morando em uma pequena e pacata cidade, numa casinha aconchegante e passando a minha vida, o resto da minha vida em oração? Ele disse, não, muito pelo contrário. Era você viajando o mundo inteiro, de barco, de navio, a cavalo, a pé, pregando o Evangelho, incansavelmente, nos lugares mais difíceis. E ele disse, bem, isso é tudo que eu não imagino fazer. Mas se Deus me guiar, farei a vontade do Senhor. George Miller coloca assim a oração e diz, Deus, é a tua vontade. E ele, ao longo de madrugadas, ele repetia esta frase, Deus, é a tua vontade. É a tua vontade, é a tua vontade. Deus confirma a sua vontade. E dos 70 aos 87 anos de idade, George Miller se transforma num pregador itinerante. Nesses 17 anos, ele viaja por 42 países. E ele prega o Evangelho a mais de 3 milhões de pessoas, face a face. Dezenas de milhares se entregam ao Senhor Jesus. Milhares se entregam ao Ministério Pastoral e Missionário. George Miller volta para a Inglaterra com 87 anos de idade. Ele vive ainda mais 6 anos porque faleceu aos 93 anos de idade. Antes de falecer, um jornalista cristão lhe faz uma entrevista. E diz, o Senhor, George Miller, é um ícone da nossa geração. O Senhor que fundou mais de 100 escolas. Que sustentou mais de 10 mil órfãos. Que viajou e pregou o Evangelho em mais de 40 países. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu, sem mesmo pensar. George Miller, ele respondeu, o segredo de George Miller é que George Miller já morreu há muito tempo atrás. E ele completa dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Primeira missão da igreja, não é a adoração. Primeira missão da igreja, não é a proclamação. A primeira missão da igreja, não é ajudar o pobre necessitado. A primeira missão da igreja, é morrer. Para que Cristo viva em nós. Sempre o pastor Ronaldo, trazendo coisas muito edificantes para a gente. E olha, tem uma série de biografias que a gente vai passar aqui, que ele fez, né? Nos sermões dele. Então a gente vai passar aqui, todo o Clube do Livro. Quem não assistiu o segundo ano passado, fica atento, porque foi sobre o Adaniran Judson. Então com certeza vai ser edificante aí para você, vai ser muito bom. Eu quero falar umas curiosidades sobre o George Miller. Aqui, para quem, agora que foi a primeira vez que você ouviu sobre ele, eu quero trazer algumas curiosidades que eu separei aqui para vocês. Ele leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 delas de joelhos. E aí, quando perguntaram para ele, o que ele mais gostaria de fazer ainda, ele falou que era ler mais a Bíblia, pois ele conhecia pouco da excelência de Cristo. Ou seja, é um nível de responsabilidade que ele sentia a ponto de achar que, mesmo lendo mais de 200 vezes a Bíblia, ele ainda conhecia pouco a excelência de Cristo. E eu já quero lançar aqui o desafio para a gente. Quanto que a gente tem apreciado a escritura dessa forma? Quanto que a gente tem levado em consideração a Bíblia que a gente carrega, levado em consideração que ela realmente carrega tesouros infindáveis para a gente? Então, a vida do George Miller, ele é um homem comum, ele era um homem comum, só que foi um homem que foi disposto a ser usado por Deus. E, da mesma forma, a gente pode ser usado hoje, essa intenção do Clube do Livro, de a gente despertar esse olhar. A literatura pode trazer para a gente benefícios eternos. Então, a gente pode usar a literatura e a própria palavra de Deus, que é uma literatura, para a gente ver como é a excelência de Cristo, para a gente viver essa excelência dele e viver como homens, como George Miller, como ele viveu. Ele fundou, outra curiosidade, ele fundou vários orfanatos e cuidou de mais 10 mil crianças órfãs. Então, ele se baseou lá na promessa do Salmo 68, 5, que fala que Deus é pai de órfãos. E, a partir desse versículo, ele começou a cuidar de crianças órfãs. Então, esse foi um legado que ele deixou, né? Ainda depois de um pouco mais velho, ele começou a fazer essa missão. Ele sempre cuidou dessas crianças, pegava as crianças que estavam em situação de rua, de desabrigo, e cuidava delas. E, em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para mais de mil órfãos naquela ocasião. Isso é uma outra curiosidade. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse, não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Entrou no seu quarto e orou, pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. E, passados alguns minutos, várias carroças de pães passaram na porta do orfanato. E o chefe que conduzia disse, senhor Miller, vamos entregar pães para a família real no castelo. E eles disseram que os pães estavam muito assados. E, por isso, para não jogar, resolvemos dar para o orfanato esses pães. Olha só, gente, só de ler esse testemunho, a gente fica impressionado, né? Porque a gente vive numa rotina, às vezes, incrédula. Porque parece que o Deus que a gente serve não é esse Deus tão grande, não é esse Deus tão poderoso, né? Não é esse Deus tão pessoal que vai ouvir uma simples oração dessa. Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Ou parece que, às vezes, a gente precisa produzir muita coisa e conquistar Deus com os nossos feitos para, finalmente, Ele atender as nossas orações ou para, finalmente, Ele conceber algum milagre. Enfim, às vezes, a gente tem uma perspectiva errada do Senhor. E tudo isso por falta de conhecimento, por falta de oração, por falta de leitura bíblica. E esse é o incentivo que a gente quer trazer hoje aqui. Que a nossa vida literária com Deus, a nossa vida de leitura da palavra, produza frutos de conhecimento da excelência de Cristo. Assim como produziu na vida de Miller, em alguma escala. Que isso traga para a gente frutos verdadeiros da vida com Cristo. Que a gente consiga enxergar a beleza das manifestações da graça nas pequenas e nas grandes coisas na nossa vida. Então, olha, aqui você já teve algumas informações sobre o Miller. Eu quero te convidar a pesquisar mais sobre ele. Inclusive, tem alguns desenhos, se você procurar aqui no YouTube, tem até desenhos animados sobre a vida dele, que até dá para passar para os seus filhos. Se você quiser assistir com as crianças, é um desenho muito legal. Eu mesmo assisti, e eu passei mais de uma hora assistindo tranquilamente. Nem vi a hora passar, porque é muito legal. Porque deixa também uma experiência de vida diferente da nossa. E a gente consegue se inspirar, a gente consegue ver a beleza da manifestação do Senhor na vida das outras pessoas. E isso é muito importante para a nossa vida e para a nossa caminhada. Agora que você conheceu um pouquinho da vida de George Miller, eu quero convidar você a entender um pouquinho mais sobre o processo de organização de leitura. Porque aqui no Clube do Livro, a gente não aprende somente sobre a leitura em si, mas a gente aprende as ferramentas para ler. Então, qual é a literabela que eu quero chamar para você aprender um pouquinho sobre essa vida de organização? Literatura e leitura precisa de organização? Roda aí! Eu não sei vocês, mas eu adoro um bom planejamento para a maioria das minhas demandas. E apesar de eu não ter um planejamento fixo para as minhas leituras, eu sei que muita gente gosta de ter. E isso pode ser bem mais fácil do que parece, olha só. Para começar, você precisa listar tudo o que você quer ou precisa ler. E com os prazos, se for esse o caso. Essas são todas as tuas leituras. Depois de montar essa lista, você sabe o que é urgente e o que não é. Além de saber o que você já tem em casa e o que ainda precisa ser comprado, né? Ou seja, você consegue pegar essa lista que você escreveu e colocar ela em ordem. Depois disso, é só partir para o calendário. O que tem prazos deve ser organizado para que você consiga terminar a sua leitura antes do prazo final, né? E o que não tem prazo está livre, são as leituras mais leves. Então, você pode decidir quando você quer finalizar ela. E aí, organizar o teu calendário a partir dessas demandas e dessas necessidades. Gostou das dicas? Não esquece que se colocar num caderno, no bloco de notas no celular, enfim, você consegue ir riscando aquilo que você leu. E aí, a organização fica muito melhor. Muito boa a dica da Bela. Ela sempre traz dicas maravilhosas para a gente. Eu espero que você tenha gostado dessas que ela já trouxe aqui. Trouxe várias. Então, é bom você maratonar todos esses clubes do livro que a gente fez de sexta-feira. Porque você vai ter um compilado aí de coisas que você pode fazer para melhorar a sua vida de leitura. Então, organize-se. Disciplina é fundamental. Não só para a profissão, para a casa, para a organização familiar, mas é necessário também para a nossa vida de leitura. Porque senão a gente se perde e a gente é muito fácil nisso, né? A gente vai decidir priorizar algumas coisas e pode ser que a leitura a gente coloque lá para baixo. Então, quando a gente organiza a nossa vida, organiza a nossa leitura do dia, da semana, do mês, a gente consegue dar um grau de prioridade para isso e parar de procrastinar, né? Porque isso é uma desculpa muito frequente que a gente dá. E agora, eu sei que vocês gostam de dicas de leitura. Hoje tem uma pessoa muito especial para dar uma dica para a gente, que é o pastor Felipe Quirino. O pastor Felipe trouxe uma dica, na verdade, daquilo que ele tem lido nos últimos tempos. E eu quero que você acompanhe comigo agora. Roda aí. Olá, eu sou o pastor Felipe Quirino. E para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui, neste quadro Leitura em Dia. E eu estou lendo este livreto aqui, A Origem da Idolatria, de Mauro Meister. Não é um exagero dizer que eu estou lendo este pequeno livreto, porque o conteúdo dele é tão prático e tão abençoador que ele precisa ser lido continuamente. É claro, você não vai ficar parado nele. Você tem outros desejos de leitura, há outras necessidades de leitura. Mas é um livro que você precisa, ou para o qual você precisa voltar continuamente. Então, não é exagero dizer que eu estou lendo este pequeno livro de Mauro Meister. Ele foi editado pela Vida Nova, tem apenas 80 páginas, mas é muitíssimo rico. O conteúdo deste livro está dividido em quatro capítulos, nos quais o pastor Mauro Meister estabelece, biblicamente orientado, a origem, as consequências e a realidade da idolatria. E eu aprendi uma coisa muito clara nesse livro, dentre tantas outras preciosidades ensinadas pelo pastor Mauro, é que eu falo muito de mim mesmo nas conversas com outras pessoas. E esta é uma dica para você medir aí o tanto da sua idolatria. Bom, ele faz isso ao longo do livro, observando que a idolatria também é produto de uma cosmovisão equivocada, da maneira como você observa o mundo equivocado. Além disso, ele vai apontar para nós um bom caminho para que nós consigamos vencer a idolatria para o louvor da glória do Senhor. Eu disse que são quatro capítulos, e estes capítulos são prefaciados pelo Jonas Madureira. Tem uma recomendação muito carinhosa do Jonas para que nós possamos ler este livro do pastor Mauro Meister. Todos os capítulos do livro são introduzidos pelas palavras iniciais do Meister, sempre convidando os leitores a fazer uma avaliação profunda dos seus próprios corações e abandonar práticas que são idólatras, que estão impregnadas em toda a nossa vida. Muito bem, eu queria então destacar aqui algumas coisas importantes de cada capítulo. O primeiro capítulo, intitulado A Origem e as Consequências da Idolatria, que traz para nós uma exposição sobre o propósito relacional de Deus, esse propósito de criar o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, para receber deles a adoração segundo os termos que ele mesmo, Deus, estabeleceu. No segundo capítulo, nós encontramos o ensino de como a idolatria, que reside no coração humano, se manifesta e como é possível vencê-la. Já que ela reside, não reside nos objetos de adoração, mas ela procede do coração. O coração é idólatra. Não são os objetos externos, pessoas fora de nós, as coisas que nós almejamos que nos tornam idólatras. O primeiro capítulo vai nos mostrar que a origem está no pecado que habita nosso coração. E o segundo capítulo tem essa ideia de também nos levar a uma transformação de vida. E aqui eu gostaria de fazer uma citação direta do pastor Mauro, quando ele diz que a idolatria é a última instância da adoração do eu. Ela consiste na decisão do ser humano de se colocar em pé de igualdade, ou acima de Deus, o seu Criador. Eu disse que você precisa ler várias vezes este livro, e é verdade. O terceiro capítulo nos chama a atenção para o fato de que a idolatria também é nutrida por equívocos na nossa teologia, na nossa espiritualidade e na nossa ética. Então vale a pena muitíssimo ler este livro. E o último capítulo é reservado para reafirmar que a idolatria é pecado contra Deus. Algo muito grave, que traz consequências graves e inevitáveis sobre aqueles que nela estão perdidos, que é receber sobre si a ira de Deus. E eu encerro essa minha dica aqui de livro para você, é mais uma citação, usando mais uma citação. Independente da era que se viva, o que muda apenas são os objetos que são transformados em deuses para serem cultuados. Eles estão por aí, de uma ou outra forma, em uma ou outra era, vestidos de uma roupa e depois vestidos de outra roupa. O que muda apenas são os objetos. O homem foi criado para adorar a Deus, mas o pecado transtorna esta adoração, levando-nos a ser idólatras. Então, mais uma vez, fica a dica aqui para você ler a origem da idolatria do Mauro Meister e ler continuamente e ser transformado, porque este livro todo é baseado na palavra de Deus, que tem poder, sim, para nos fazer adorar o verdadeiro Deus. Um grande abraço e até mais. Deus abençoe. Bom, você gostou aí dessa dica do Pastor Felipe? É óbvio que sim, né? O Pastor Felipe já fez Clube do Livro aqui, dois Clubes do Livro comigo. Ele mora lá em Balneário e ainda assim veio para cá, gravou Clube Comigo. A gente tem aí sobre descontentamento, enfim, família. Você vai gostar muito, procura aí na playlist do IPP Play, Clube do Livro. Procura lá, Felipe Quirino, que você vai achar os dois clubes que ele fez. Um sobre o que é uma família, David Schaefer, e o outro livro que é descontentamento, contentamento, enfim. Você vai achar aí esse título e vai ser muito bom para a sua vida espiritual, vai ser muito bom para você entender mais sobre esse tema. Bom, agora a gente vai para o último quadro, o último quadro do nosso Clube do Livro de hoje. que eu sempre falo que é um dos meus preferidos, porque a gente tem uma perspectiva, uma noção realista de como a gente enxerga os livros a primeira vez que a gente vê. A gente é chamado a atenção por aquilo que a gente vê na primeira instância, que é a capa. O que você vê na capa dos livros que você encontra na livraria? Por que você escolhe os livros que você vai pegar e manusear e ler a contracapa, enfim? Por que você pega, o que chama a sua atenção? E a proposta desse quadro é essa. É julgar pela capa. É ver como que é a nossa perspectiva a respeito das capas que a gente vê. Então, roda aí! Hoje, no Julgando pela Capa, nós temos esse livro muito bacana, Autoestima, uma perspectiva bíblica. Ele pode falar sobre duas coisas. Ou sobre a nossa falta de autoestima e o que a Bíblia diz sobre isso. Ou ele pode falar também sobre o nosso excesso de autoestima. Nosso lado egóico, essa parte do nosso ego muito inflado. Eu acho que fala sobre uma dessas duas coisas. Esse aqui é o autoestima. Esse aqui é o pessoal que deve ter ego inflado, né? E também fazer... Acho que deve ser uma mistura, né? Para a pessoa ter autoestima boa, mas também nem tanto. Porque aí, né? Aí é chato. Autoestima é uma perspectiva bíblica. Esse livro aqui que tem que julgar pela capa. Olhando para o desenho da capa, eu acharia que é alguma coisa de iluminação. Mas levando em consideração o tema, eu acho que ele vai nos ensinar a dosar a nossa autoestima para que a gente seja humilde como cristãos. O livro Autoestima. Uma perspectiva bíblica. Então, julgando pela capa, eu creio que ele vai falar sobre a autoestima das pessoas, mas por uma perspectiva bíblica. Entendeu? Então, isso é algo muito interessante. A gente ter uma visão bíblica sobre a autoestima. Porque isso é algo que pode influenciar o seu bem-estar no dia a dia. Então, autoestima bíblica. Bom, o Clube do Livro já está se encerrando aqui. A gente já falou de muita coisa. A gente falou de missão, George Miller. Falamos de organização literária. Falamos de julgar pela capa. Tivemos dica de leitura com o pastor Felipe. A gente teve bastante coisa aqui. Mas se você pudesse escolher uma dessas coisas para você guardar no seu coração, qual seria? Qual dessas coisas mais te impactou hoje? A vida do Miller? A organização que você acha que não tem? A dica do dia? Enfim. O que mais mexeu com você? Eu espero que alguma dessas coisas tenha te edificado muito. Tenha mexido com você. Girado transformação na sua mente e coração. De forma que, hoje mesmo, você tenha alguma atitude para tomar respeito dessas coisas. Temos esse tema de missões aqui no Clube do Livro. E não é à toa. Missões tem tudo a ver com literatura. Editora Hebron está aí para provar isso, né? A gente tem a nossa editora Hebron. Você pode entrar aí no site editorhebron.com.br Que é a sua editora missionária. E todo lucro é revertido para missões. Então, além de você melhorar a sua vida literária, ler livros bons, ler livros que vão ajudar na sua qualidade espiritual, você também vai contribuir com missões comprando esses livros da Editora Hebron. Então, eu espero que essa seja uma dica de hoje infalível. Já entre aí no site, já pegue o próximo livro que você vai ler. Já se organize na sua vida literária para ler esse livro com dedicação, com empenho, esforço. E me conta como que está sendo esse processo. A gente tem que enxergar esse processo inteiro como um aperfeiçoamento nosso também, né? E pode ser um aperfeiçoamento para a própria missão. Olha só, como várias coisas podem convergir para missões nesse tema que a gente tem conversado. Eu espero que o Clube do Livro tenha te incentivado a viver de uma forma íntegra, tenha te incentivado a viver uma vida missionária, uma vida para ajudar outras pessoas. Pode ser que o seu chamado não seja como o de Miller, de ajudar as crianças órfãs. Mas pode ser de ajudar os índios, pode ser de ir para outro país ou pode ser aqui no Brasil, pode ser no sul, no nordeste, pode ser aqui onde você está. Mas que você cumpra o seu propósito como cristão, pregando a palavra do Senhor. E para isso, você precisa se dispor de ferramentas. Ler as escrituras, ler livros que te auxiliam a ler as escrituras. E principalmente, orar ao Senhor, dedicar tempo a Ele, confiar nele. Então, eu espero que o Clube do Livro tenha sido um canal para você refletir mais nisso e para você viver uma vida íntegra. É um chamado para mim, é um chamado para você. E que esse canal da IPPTV tenha sido um canal muito abençoador para a sua vida, para a sua família. Então, aproveite esses momentos, compartilhe, curte e se inscreve no canal. E isso pode ajudar a gente a compartilhar mais da palavra do Senhor e pregar o Evangelho em qualquer lugar, em todos os terrenos, mesmo sendo na internet. O Clube do Livro de hoje fica por aqui, mas segunda-feira tem muito mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!